Música Fica fechada Mostra ali que passou Xavier Passou do 46,5 Beleza? Então é 47 Aqui é o 01 Edu A senha é Body Sports Pescando na região de Campinas Olha aí, não, deitado Isso aí Mais um 47 Maravilha Vamos soltar, vai pra vida, caiacão 01, Edu Parabéns, troféu Bora esportes, 47 centímetros Põe pra frente Põe na água limpa Aqui na frente Aqui do caiaque Ah, bota, né E vai pra Vai pra vida Deixa ele recuperar um pouquinho aqui Isso Que nave, hein Olha, tá livre Olha, se quiser ir Vai, Fio Olha lá, de mansinho Toca nele Sumiu, sumiu Valeu, Edu É isso aí, mano Olha lá, que coisa linda Competidor número 14 Rodrigo Vap Boca encostada Rabo espalmado Cachoeira da Fumaça Senha da Semana Body Sport Rodrigo Vap 14 Senha da Semana Body Sport Cachoeira da Fumaça Faça um pouquinho Tem que mostrar Ela indo embora Tá filmando? Uhum Eita porra Eita porra Aê, GKX Olha aí, pessoal Competidor 021 Marquinhos Estamos pescando aqui Na região De Campinas Senha da Semana Body Sport Vamos fazer A soltura do bicho Vamos lá, bichão Vai pra vida Vai lá, bonito Vai Isso Vai embora, vai Show de bola Olha o tamanho Desse Toco de traíra Cara, eu vou perder Eu vou perder Um centímetro Com alicate aqui E vou Filmar ela aqui Validar ela Com alicate na boca Vou perder um centímetro Mas eu prefiro assim Do que perder a traída Vamos lá Edson Santos Pescando no rio Itapaiáú Número 40 Senha da Semana Body Sport 46 centímetros E mais um pouquinho Edson Santos Pescando no rio Itapaiáú Bertioga Senha da Semana Body Sport Body Sport Beleza? Vamos lá Chegou certinho, hein, Sandro? Chegou Vamos dar pra vida Empurra aí Não dá pra vida, galera Olha o tamanho desse troco Dá pra fazer uma foto aí no meio? Só clicar aí Deixa eu fazer uma fotinha Clica no meio mesmo? É Mas o vídeo continua, né? Tem uma camarazinha aí Essa Continua filmando, né? Continua Não cortou Não cortou, não, né? Se cortar Não valida Não Vai lá Ó, manda pra vida, galera Edson Santos Pescando no rio Itapaiáú Bertioga Senha da Semana Body Sport Número 40 de competição Vai pra vida, querida Hachid 46 Pescando em Santos Senha da Semana Body Sport Competidor Hachid 46 Pescando em Santos Senha da Semana Body Sport Hachid 46 Pescando em Santos Senha da Semana Senha da Semana Body Sport Competidor 46 Hachid Pescando em Santos Senha da Semana Body Sport Boca fechada Abro espalmado Beleza Beleza Tô vendo nada Solta forte Mas tá dando pra ver Mandar pra vida Eita Eita Pera aí Pô Competidor Hachid Hachid Pescando em Santos Sem a Body Sport Sem a Body Sport Eita Hachid Hachid 46 Pescando em Santos Senha Body Sport Eita semana bola esportes está escorregando que nem sabão aí ó fechando a boca beleza agora vai para a vida agora a competidor 52 buga roubar boca fechada rabo espalmado bertioga pescando em bertioga senha da semana bola esporte vamos para a vida opa boca encostada rabo espalmado 65 centímetros 64 centímetros e meio repetidor 68 juninho região de santos aí ó sem avan esportes o que foi embora bonito ela e agora a Número 70, pescando no Guarujá, sem da semana, Bora Esportes. Número 70, pescando no Guarujá, no Guaiúba, sem da semana, Bora Esportes. Competidor Anderson, número 79, pescando no Cabrão, senha da semana, Bora Esportes. Broca encostada, rabo espalmado. Competidor Anderson, número 79, pescando no Cabrão, senha da semana, Bora Esportes. Competidor Anderson, número 79, pescando no Cabrão, senha da semana, Bora Esportes. Boca encostada, rabo espalmado, com a soltura. Competidor Anderson, número 79, pescando em Santos. Boca encostada, rabo espalmado. Boca encostada, rabo espalmado. Boca encostada, rabo espalmado. Boca encostada, rabo espalmado, competidor Anderson, número 79, pescando em Santos, senha da semana, Bora Esportes. É pra vida. 38, filma de cima. Filma de cima. Vem, galera. 37, filma de cima, filma de cima. 37, rabo espalmado. Competidor 89, Cássio. Represa da Serraria. Senha da semana, Bora Esportes. Vamos soltar pra vida, bicho. Puta, não gravou. Aí, galera. Tucunaré. Rabo espalmado. 37, pouquinho. 38. 38, rabo espalmado. Competidor 89, Cássio. Senha da semana, Bora Esportes. Represa da Serraria. Vamos soltar o bicho pra vida. O balo peva. 30 centímetros. Boca encostada. Senha, Boris Esportes. Pescando na região de Santos. Fernando, número 125. Agora vai pra vida. Competidor 158, Gênes, pescando aqui na região de Cubatão. Senha da semana é Bora Esportes. Gênes 158, pescando em Cubatão. Senha, Bora Esportes. Boca fechada, encostada. Rabo espalmado. O balo. O balo. Oi. Body Sports Gênesis 158 Pescando em Cubatão Boca encostada Rábis palmado Gênesis 158 Pescando em Cubatão Senda da semana Body Sports Boca encostada Rábis palmado A vida Rábis palmado Rábis palmado Rábis palmado